Olá, hoje estou passando aqui para falar sobre a suspensão da entrada de brasileiros aqui nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump já anunciou que a partir do dia 28 de maio, a partir das 11h59 da noite, brasileiros não poderão entrar aqui nos Estados Unidos. Brasileiros vindo do Brasil, que não possuem cidadania ou permanência legal aqui nos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? Se você está vindo fazer turismo aqui nos Estados Unidos ou estudar, está vindo com vício de estudante, você provavelmente não vai conseguir entrar. Então se informe com a sua companhia aérea, verifique as notícias dependendo da sua data, para ver como vai estar a situação e se você vai conseguir entrar aqui ou não. Essa medida é devido ao coronavírus, devido ao grande número de pessoas infectadas pelo coronavírus no Brasil. Então, infelizmente, estão suspendendo a entrada dos brasileiros aqui. Porém, se você é brasileiro, mas é cidadão americano ou é um residente legal aqui nos Estados Unidos, você pode sim entrar no país, se estiver retornando do Brasil. E também se você é um cônjuge, esposa ou esposo de algum cidadão ou cidadã americana, se você for filho, se você for o guardião legal de alguma criança e estiver vindo do Brasil, você pode também entrar. Nós ainda não sabemos até quando essa suspensão será, até que data isso ficará em vigor, mas assim que tivermos mais novidades, a gente traz aqui para vocês.